Batalhão da Luz, combatendo um inimigo pelo sangue de Jesus Copa de Cristo, sou do Batalhão da Luz Combatendo um inimigo pelo sangue de Jesus 1, 2, 3, 4, sou do Batalhão da Luz 1, 2, 3, 4, sou da Copa de Jesus 1, 2, 3, 4, vou marchando pra vitória 1, 2, 3, 4, vou mandando a reta agora 2, 3, 4, vou marchando pra vitória 2, 4, vou covertando pra vitória Tchau, paz e Cristo, sou do batalhão da luz Combatendo o inimigo pelo sangue de Jesus Tchau, paz e Cristo, sou do batalhão da luz Combatendo o inimigo pelo sangue de Jesus